Se você não sabe dizer com clareza qual é o seu talento que te traria reconhecimento, riqueza, enfim, te faria viver a vida real que você deveria estar vivendo, então o motivo é um só. O seu cérebro está parado em uma das três etapas que de fato são essenciais para que a gente consiga acessar o nosso talento. Em geral, as pessoas param na etapa de número um, mas é na três, o ponto mágico que a gente descobre o nosso talento. Em última instância, quando nós olhamos as outras pessoas, fica uma certa impressão que uma pessoa talentosa usa o cérebro dela de uma forma diferente, não é? E sabe o que é melhor? Isso realmente faz sentido. Quando você percebe o espetáculo de uma pessoa e você vê toda a habilidade, tudo aquilo que a pessoa realmente consegue fazer, você simplesmente observa admirado. Quando você percebe uma pessoa que tem a arte da palavra, de passar o conteúdo, nós também ficamos admirados. E por que isso acontece? Porque no fundo, mesmo que sem saber, internamente você diz pra você, cara, é impressionante como o cérebro dessa pessoa tornou o desconfortável confortável. Hoje, você vai descobrir o que ela fez, como ela conseguiu chegar nesse nível. Você vai descobrir que o nosso cérebro funciona de uma forma diferente quando nós ultrapassamos o nosso limite. Vamos supor que você tem o hábito da leitura e todas as noites você costuma ler um capítulo do livro. Mas de repente, você se propõe a fazer algo diferente. Você quer ler o dobro. Neste momento, algo mágico começa também a acontecer no seu cérebro. Porém, este momento mágico poucos descobrem, porque em geral, as pessoas param antes de chegar naquilo que gera um certo incômodo. Porque o cansaço toma conta nessa hora. Alguns sequer começam, afinal a preguiça atrapalha. E o melhor é que este algo mágico que acontece exatamente neste momento fale pra qualquer coisa. Seja pra uma habilidade, pra uma ação, pra uma atitude. É, no fundo, um ponto mágico do cérebro. E ele sempre acontece no exato instante em que você ultrapassa o seu limite. Ali, o cérebro te permite este momento. Então, antes de nós irmos pra essa, que é a etapa 3, nós já temos aqui duas etapas. A etapa de número 1 é quando o padrão cerebral prende a pessoa. Ou seja, ela quer fazer, mas o padrão cerebral não permite que ela avance pra etapa de número 2. Que é exatamente o limite dela. Quando ela realmente ultrapassaria esse limite. Pra que, de fato, a etapa mais importante possa acontecer. E, de novo, isso vale pra tudo. Quando você costuma correr 2 quilômetros e quer correr 5 quilômetros. Algo, de fato, diferente. Algo mágico precisa acontecer. Quando você quer tocar um instrumento musical, mas só sai barulho. Você quer que saia música. O seu cérebro, de fato, precisa agir de uma forma diferente. Ele precisa te proporcionar este algo mágico. Ou seja, a mágica acontece somente depois do seu limite. Mas, qual é o problema das pessoas? Limite, André. Que limite o quê? Eu quero é ficar aqui, ó, babando no meu sofá. Algo fascinante acontece no seu cérebro exatamente quando você ultrapassa o seu limite. E agora, então, qual é este elemento? Essa é a hora em que o seu cérebro percebe que você vai continuar em terras antes inexploradas. E ele começa, portanto, a recrutar recursos anteriormente não tão necessários. Afinal, se você está em um ambiente controlado, você não precisa daqueles recursos. Mas é algo novo. Então, você precisa de recursos novos. É exatamente aí que nós começamos a acessar as camadas mais profundas de nós mesmos. Afinal, o nosso cérebro diz pra gente Ei, peraí, eu preciso de mais recurso porque eu vou além daquilo que eu costumo ir. Eu não conheço isso que está acontecendo. Eu vou precisar de mais atenção, de mais foco. Ou seja, nós estamos ali entrando em uma esfera mais complexa. Então, eu, cérebro, preciso de mais atenção, dedicação, energia, concentração. Pensa só num instrumento musical. Se você toca até cansar e nunca chega no seu limite, o seu cérebro, ele para antes de começar esta mágica. Mas, pra aqueles que vão além, de repente, com o passar do tempo, aquele instrumento simplesmente vira uma parte de você. Como se fosse uma extensão do seu cérebro. É um cérebro coordenando cordas de um violão. E isso é absolutamente mágico. Você pode ter este talento em inúmeras coisas. Pode ser sim num instrumento. Pode ser num esporte. Pode ser na arte de se comunicar. Pode ser em ensinar. Transformar as pessoas em, literalmente, qualquer coisa. O porém é que se você para antes do seu limite, você não vive essa mágica. E você vai, talvez, ter uma sensação de que, poxa, eu não sei qual é o meu talento. Ele está aí. Ele está depois do seu limite. Agora, acho que começa a ficar um pouco mais claro, não é? Se você não sabe hoje dizer, na ponta da língua, qual é o seu talento, então aqui nós temos uma lição mental pra agir. Vamos pra essa? Mas antes disso, se você gostou até aqui, não deixe de clicar no like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E, especialmente, dizer aqui embaixo quanto que isso trouxe de reflexão pra você. Quanto que isso fez sentido, no sentido de você realmente perceber aonde está hoje a sua atual trava. Essa é a ideia desses capítulos. Trazer uma reflexão pra que você vá além de você mesmo. Então, aqui agora fica a pergunta. Será que as pessoas que hoje você admira pelo talento que elas têm, será que elas não tiveram que ir além do limite delas pra descobrir este exato talento? E eu te digo que isso é um categórico e retumbante sim. Sempre que uma pessoa vive o talento dela, você pode ter a mais absoluta certeza de que ela excedeu o limite dela. Imagine só um grande nadador, como Cesar Cielo. Você imagina que quando ele nasceu, ainda bebê, a mãe dele virou e falou Nossa, ele nasceu pra natação? É óbvio que não. Ele só descobriu o talento dele, porque ele excedeu o limite e depois, aí sim, que ele descobriu esta mágica. No fundo, o lugar que o seu talento realmente mora é depois dos seus limites. Então, por que as pessoas dizem que não sabem qual é o seu talento? Agora, essa resposta se torna óbvia pra você. Repare como o nosso comportamento nos impede de descobrir as coisas mais valiosas de nós mesmos. A gente se prende numa vida medíocre porque a discussão não chega nem a ultrapassar o limite. E sim, chegar no limite. É tão tortuoso, doloroso, a galera do 99% vive aí com preguiça, vive procrastinando, não chegam nem a fazer nada. Imagine só ultrapassar e ainda ultrapassar com constância. No fundo, nós temos um cérebro que é fascinante, dono e dotado de um potencial incrível. Mas o que nós fazemos com ele? Nada. Não chegamos nem perto daquilo que nós poderíamos usar do nosso potencial cerebral. E por isso, nós não vivemos a etapa 3, que é exatamente esta parte mais mágica da nossa própria vida. Então, entenda de uma vez por todas, se você não usa os recursos que você tem e eles ficam guardados em uma gaveta, eles atrofiam. Tudo aquilo que é biológico, quando não é usado, atrofia. Isso é um fato pra tudo. Se você usa pouco a sua memória, porque hoje a memória é o celular e as anotações externas, então, invariavelmente, você treina menos a sua memória. E por conta disso, a sua memória é pior do que aquele que realmente treina. E aí, fica a pergunta mais importante para você mesmo. Uma das mais importantes da sua vida. Será que o seu talento está hoje atrofiado? Se você quer chegar nessa resposta, venha participar de uma série que eu vou te dar passos claros pra você destravar este seu talento. O link está na descrição desse episódio. E existe mais um vídeo, que é um complemento pra esse que nós fizemos aqui, que está aqui neste link. Clica lá, que é um passo seguinte nessa reflexão. e eu te encontro no link da inscrição, logo aqui abaixo.